Vai Brasil, pelo amor de Deus! Estamos na torcida, vamos ver então se será a comp com os dois controladores. Concordo com o Spaka, é que parece ser mais confortável mesmo pro estilo de jogo aí da Fúria. Temos já o Khalil de Killjoy, o MWZ era ali de Sky, Saci de Sova, Tens de Jet, Marvel de Diastra. É o cara que gosta de jogar de Astra. Spaka fica triste porque não viu seu Omen. Fazinho de Harbour, então sim, vida, teremos os dois controladores. Teremos esses dois controladores, então vamos ver se vai ser... Eita, nós vamos ver o Zequinha com o Breach também por aqui. A equipe da Cintia jogou essa Raven contra a Loud, a derrota de 13x11, foram derrotados pela Fnatic por um 13x6. E agora eles vão ter essa possibilidade um pouquinho diferente com o Zequinha com o seu Breach, o Saci com o seu Sova de volta. E do outro lado, é o que a gente imaginava mesmo, a Jet do DG e o QCK de Viper. É isso, né? Sem muitas surpresas nas composições, o time da Fúria tá bem confortável. Eu gostei da última Raven que a Fúria fez contra a NRG. Por mais que o placar tenha sido um placar apertado, postura, algumas jogadas interessantes, bem calibradas, confiantes. O que eu mais gostava de ver naquela Fúria de ataque foi o Split pra C. Split Double Door C, não só IR C ou B ou A, o Split Double Door C da Fúria era muito bem organizadinho. E foi uma das táticas que eu mais gostei de ver eles fazendo contra a NRG. A Fúria vai começar no ataque, né? Então vamos ver se conseguem impor o ritmo. Porque precisa se ligar, precisa acordar. Foi um jogo bem abaixo do que a gente tá esperado, do que a gente tá vendo do time da Fúria nas últimas duas, três séries. Então, se a Fúria não vencer aqui, aí tem que contar de outros resultados, contar com outras equipes. É muito complicado. E a leitura da Sentinels do mapa passado foi muito boa. Esse mapa da Raven é um mapa onde a leitura é mais difícil. São três Pikesites. Dá pra você ficar brincando com a mente do adversário, né? Então a Fúria tem que tá com isso em dia, né? E tem tantos recursos, né? De esbocos aí pra tirar a visão. Tem esse recurso todo pra tirar a visão, pra não deixar fácil a equipe da Sentinels entender o que tá rolando. Vamos ver se a agressividade da Sentinels vai aparecer novamente, né? E pode dar trabalho. A equipe da Fúria venceu os dois pistos do split. Vamos ver se vence o pisto da Raven também. Já facilitaria o nosso trabalho. O único medo nesse jogo aí é o saci de sopa. Ele já conseguiu ir lá os primeiros potes, hein? Pegando informação de onde está o DGzinho aqui. Abre uma smokezinha ali pra proteger e dominar esse espaço. Não, foi só puxada de volta, né? Virou... Foi dissipada aqui essa estrela. Enquanto tá o saci na distância. Tá pegando informação. Viu o primeiro cara. Nem tentou acertar, não tentou fazer nada. Só pegou o primeiro contato e retorna à região de segurança. Chama ali a rotação, o Zaquinha. Vai junto com ele. E a Fúria vai tentar caminhar pelo que parece que tem direções que continuar. A MWZ tá aí com a sua lagartixa na mão, né? Só esperando o momento que alguém curta e ele consegue finalizar com a sua frente. E a Fúria finge um domínio. Joga a parede que anda ali do Harbor. Tem o seu espaço. Volta, marca. A parede anda pra frente e eles andam pra trás. É verdade, Bida. Eles retornam ali, né? Completamente. Então, perde um tempo grande. A equipe da Fúria vendo se a Sentinous tentaria fazer alguma coisa. Mas puxou a rotação. A Sentinous tá com três jogadores na A. É isso. Muita gente pra A e na C... Onde tá um pouco mais fragilizada aí a equipe da Sentinous. Tem ainda uma torreta que foi na formação. Vai agora se aproximando da equipe da Fúria. acelerando a passagem com 20 segundos. Não há tempo a perder, né? Vai ter que fazer o punch de qualquer jeito ali. Essa Spike conseguiu passar. E que isso que esse cara é punido lá no meio. Tênis venceu esse duelo na avança de Double Doors. Spike vai ao chão agora. Mas é um cinco contra quatro favorável à equipe da Sentinous. MW. Tá sozinho no MW aí. Próximo a bases. Tem um DG ali um pouco mais atrás pra ajudar eles. Volta a acelerar. Aí, o time podia ter sido perfeito, mas não foi. MW acaba sendo trocado rapidamente. Deixa agora um dois contra quatro. contra a Fúria em Apur. Cai também o Kalil. E o Mazin sozinho no round. Não leva o dele. Leva dois ainda. Mas era muita gente. Tá acercado. Eliminado. É, a Fúria foi bem lenta. Decidiu finalizar no Spike Site da C. O QCK morreu muito cedo. Ele foi pego, cara, antes do time da Fúria entrar. Ele foi eliminado ali praticamente. Antes da Fúria se organizar pra poder jogar com o NLUK. Ou fazer um sanduíche na garagem. Depois que planta, você vai três pra garagem aí. Dentro do QCK pela porta. Eles acabam fazendo um sanduíche bom ali. E acabou que não deu certo. Todo mundo da Cent nos pegou uma kill. Um, um, um aí pra todo mundo. Bida. Um a zero, Cent. Nosso primeiro pistol deles na série. É isso. Primeiro pistol deles na série. Que mapa da Raven. Ah, porque a Fúria é muito importante que eles ganhem. Não vou dizer obrigatório, né? Porque se a Fúria perder, ainda tem chance de classificação, né? Mas, ainda assim, né? Fica dependendo só dos adversários. Não depende mais de nada. Porque não tem mais o que fazer. É o último jogo da temporada que, possivelmente, pra equipe da Fúria, vocês não venceram. Não garantirem classificação no Playoffs. E só lembrando, né? Pra todo mundo que tá acompanhando. Nossa, ele vagou. O W acabou não. Essa semana é quinta, sexta e sábado. E aí os Playoffs já começam na terça-feira. Isso. De terça a domingo, os Playoffs, na sequência, seguidão. Então, não tem muito tempo pra pensar até os Playoffs. Eu falei temporada, temporada, não vê se tem a meta, né? Se eu não classificar pros Playoffs, ainda tem LCK e tudo mais. Olha o Saci chegando com vontade. É o soma do Saci, que o Tichinha está com medo. Enquanto o PSK leva o MW. Garante mais um abate. O Marvel aparece pela base. Não teve sucesso na Smoke, enquanto o Tens. Deu a voltinha. Super End, acertou! Finalizou o Mazin. O cara garante mais um abate. Agora, resta só o que esse gato tá no meio do pagode. E vai ao chão. Mas aqui da frente, plantou, né? Plantou, né? Vem, vão recuperar a Bulldog ali, que tinham perdido. Tava de escudo o Mazin. O que aconteceu? O tiro não matou ali, né? Foi um segundo, dois tiros do Tens não pegou. Acho que a marcha do Tens tá fajuta ali, né? Porque não é possível. Acabou não pegando. 2x0 pontos. E a Sentinão também deveria fazer mesmo. Saci, ele conseguiu pegar a primeira kill. Depois acabou pegando o Kalil e sendo classicado pelo QCK. Olha aí, ó. Cara, que estranho. Esse tiro não tem matado ali. Um enemy remaining. Eu acho que acertou o disparo. Não, acertou o disparo. Deu pra ver que a vida foi. Foi a 30 de vida, alguma coisa assim. Possivelmente, sei lá. Pegou no braço só. Feio escudo leve e classic. Não tava de escudo leve, ó. Ele tava com muito dinheiro. Acho que ele... Acho que ele... Acho que ele... Acho que o tiro pegou no braço. Pegou em algum lugar que não dá o dano completo. Não é possível. Vem aliás. O resto é o... Me esquece, Bito. Eu acho que é esse, Tim. Eu também acho que é. Enquanto o Saci tá ali, ó. Dessa vez, né? Diferente do pistol, ele tá um pouquinho mais focado. A bulldog do Saci, né? O Saci foi um dos primeiros caras que conseguiu aproveitar ela ali. Em campanatos bem... Nossa, o DHS. Machuca muito o DGzinho, que vai ser encurado aos poucos agora pelo MW. Mas ele não vai recuperar o escudo de volta. Só lembrando, a FURIA fez todo mundo o escudo leve, né? Você tem dinheiro pra evoluir o escudo, se quisesse, mas... Talvez por ser um bônus round, imaginou que fazer o escudo leve poderia ser melhor, mas a MIVA é pior, né? É. Porque deixa ainda mais fortes essas bulldogs, esses estilos. Agora o DGzinho, abrindo o ângulo. Tá, sentou bem ali o Marvide. Tava só de gols aí pelo céu. Ele vai tentar trocar mais um monte de mina, smoke. Ai, 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 machucam aí, mas ele não cai. 5 de vida. Ai, 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 ultimate. O Saci encontra um abate, ele... A gente sempre elogiou muito, né? O potencial do Saci com a FURIA do caçador. E ele continua, né? Seu estrago agora contra o Brasil. Vai no choque tabelado, dessa vez sem sucesso. A equipe da FURIA coloca essa SPIRIA aqui no chão. E vai esperando a Sentina jogar. Tem ali agora o recurso para tirar o DGzinho de posição. Ele consegue ainda trocar tiros na distância. O QCK ficou marcado no céu. O DGzinho está preso. Foi eliminado. Foi eliminado. A FURIA garante bons abates. Mas realmente, essa é a roda no meio do caminho. Bom trabalho do Kalil. Strafe, bala, acerta através da parede. Mas é atropelado. Tem chegou nas costas. E aí? MW sozinho no mundo. 1x1 contra o TENZ. E o MW vence esse clutch para mudar um pouco o que foi a história de clutch nessa série. Meu amigo, vida, como esse round ficou complicado, né? Parecia que a Sentinels não ia nem tentar ganhar. Eles estavam para trás esperando o TENZ chegar. E aí quando eles começaram a jogar os recursos, a casa caiu. Todo mundo começou a se eliminar. Todo mundo acabou perdendo a sua vida. O DG perdeu a troca por uma Ghost, que também passou em cima de um veneno. Tudo estranho. E o MW sozinho ali ganhando esse 1x2 final. Pelo fato da FURIA ter feito escudo leve, vai ter dinheiro para fazer de novo, né? Esse meta de escudo leve aí. Round de escudo leve em sequência. Round bem armado. Tem bastante recurso, né? Eles gastam de início ali o lance... O recurso do Mazin, na verdade. Agora vai para esse ultimate. Centro de pontos. TG. Pega o Marge que foi atingido. Se esconde. Se vocês sabem dele. DGzinho. Leva dois. DG. Imparável aqui. Aproveita muito bem o round para fazer o estrago, né? Teve todo o recurso dos companheiros. Deixando um stunado, deixando outro vendido. Mas DGzinho acerta, traz a sua mirona. E traz aquela confiança que da FURIA precisa. É muita concussão, né, Bida? Porque você tem a mordida do Predador Explosivo que pegou. Aí você tem o ultimate do Hardware que fica dando a concussão ali nos jogadores. Então, é um trabalho forte. E aí eu rolo o compressor, que é o DGzinho. A Sentinels tem que guardar ainda mais, porque tem uma Operator na mão do Tenzo. Não sei nem se a FURIA sabe dessa Operator. Não sei se o Tenzo chegou a dar um tiro, fazer alguma coisa com essa arma. Pancada também está guardando. É assim que eu gosto de ver a FURIA jogar. Tudo bem, gastou o ult e tal, mas é uma FURIA explosiva, é uma FURIA que vai dando suporte para o DG limpando a barra dois a dois. É interessante mencionar, o Mazin fez no início do round uma maré alta bem cedo, porque é um recurso que volta. Então ele faz imediatamente para tirar a visão do rato, do longe, e aí depois ele também trabalha com as cascatas e tudo mais para o seu time poder dominar mais e mais espaços. DGzinho dando muita bala na cara, movimentando, pegando informação. Ele deu dois dashes nesse roundzinho em curto período de tempo. Sim. Primeiro, ele também ia tomar a concussão ali, né? Então primeiro ele deu o dash, não só para sair da concussão, mas para tirar a mira se tivesse alguém para chegar. E ele mesmo tirou a mira, voltou e conseguiu os abates. Bem jogado. Dois a dois. Dois jogadores armados, o resto meio de eco. Pensa tentar buscar o jogo solo aí com a Sussur Pereira. Acertaram ele ali com o Falcão, pega um pouco mais de formação, de novo essa maré alta, que tira o avanço do rato, que domina um pouco o longue. BMW, mais de rastreador agora. Então para buscar o domínio, desfaça-se dessa... Ah, tem saído de posição. Ainda vão tentar jogar com ele à frente. Erra o disparo. Toma dano. Até cair. Eliminado. Mas o Zeckin estava com pouco HP. Garante seu abate. O Saci leva jogadores. Já chegou somando muita gente atrás dessa cascata nas MW. Ai, ai, ai. MW! Todo seu estilão de disparos e muita mira para garantir esse roundão. Vida, a segunda bala, a segunda kill do MW, me lembrou muito a época do duas balas, duas balas. O jeito que ele se movimentou para reposicionar a mira, ele deu só dois tirinhos. Agora, no Saci, ele vai para a direita, puxa, já volta para a esquerda. É o famoso duas balas do MW. O cara que é muito diferenciado na movimentação, na hora de trocar tiro, garantindo o terceiro ponto para o time da FURIA. e já forçando um pause cedo aí da Sentinels para entender que esse domínio para o Spike Site da A está sendo muito forte. Essa explosão com os ultimates. Um round passado foi com o ultimate do Harbour, agora com o ultimate da Sky. Então, você tem o DG sendo duelista passando muito rápido, ganhando o espaço. A trade acontecendo, muito suporte por conta dessa composição. E, cara, muita parede. Eu achei, Bida, que poderia atrapalhar. Cara, que tinha uma parede do Harbour avançada na base, que não chegou até a base. E criou um ângulo para os jogadores ficarem escondidos, onde estava o Saci e tal. E o MW ainda conseguiu ter uma noção boa, uma leitura muito boa que garantiu os abates ali. É uma fúria diferente. Parece mais confiante do mapa passado para isso. Parece mais confiante, vai aproveitando, mas, por enquanto, Xixia, muito jogo para Ar, né? Até agora não conhece tanto bem o resto do mapa, né? Até no pisto que eles terminaram indo para C, eles ficaram um minuto de round parado na entrada do corredor, né? Então, acho que a Sentinels deve entender isso ali também. E aí vai tentar escolher qual vai ser a melhor maneira de lidar contra o Kibra Fura. Os primeiros domínios no corredor aqui do Kibra Fura é um pouco também perigoso, porque eles estão saindo de dentro de Smokes sem nada. Vai pegar o padrão, né? Uma hora a Sentinels vai começar a dar tiro nessas Smokes aí e vai pegar aqui, ó. Aqui! Então, de novo, eles ameaçando esse domínio rápido em direção ao ponto da A. Vem recurso para atrapalhar eles, vem o spot que não vai revelar ninguém. Revelou o DG. O DG é uma vez. O DG acertado agora, machucado pelo Saci e volta a cura em cima dele. E o DG vence esse duelo inicial. Abre o caminho, pede mais uma curinha, né? E vai se forçar a sair de posição, mas ele sai bem ali desse lance. Eu achei que a Fúria ia entender esse pause, entender que a Sentinels ia adaptar para A e fazer um split ser rápido, né? Pós-pause, pelo menos. Esse era o meu pensamento. A Fúria entendeu que poderia ter adaptação, mas foi trocar tiro e ganhou. E vai redominar A e talvez termine para lá de novo, vida. Ele quebra ali o lobinho, teve ali, agora, os pancada. Um de vida. Vai batendo nas paredes ali, o pancada. Ninguém encontra o pancadinho aí. Gosto muito do pancada, né? Mas hoje... Também. Ele tem que cair. Hoje ele tem que virar o chão, Tixinha. É verdade. Muito fã do pancada, mas não nesse jogo. Vem ali a Fúria devagarinho, dominando o Double Dors. Tenta uma varadinha ali, acertando na parede. Só um. Só de sacanagem, dá um disparo no vazio. Pega o ultimate. Um de vida. Ele pega o ultimate, ele ulta. Vem o MW, quebra de qualquer jeito, mas para fugir não vai dar. Mas olha o Marvel, está muito à frente para surpreender. QCK vence esse duelo. O carão cego tem, se reposiciona. Agora o jogador, 3x2. A Fúria tem a vantagem numérica, mas eles estão separados. Kalil vence o primeiro duelo. Vai tentando, vai machucando. E consegue garantir mais um round de clube da Fúria, 4x2. Cara, round importante do QCK e do Kalil agora. Claro, temos que destacar o MW sendo o herói, comendo a parede, tirando pancada e conseguindo quebrar o ultimate no limite, que era o que dava para ele fazer ali. Depois dele morrer, já estava ótimo o trabalho dele. estava feito. Deixou o DG, o QCK e o Kalil tranquilos ali dentro do Spike Site. Essa kill do DG também foi muito importante. E está aí, vida, quando é para dar certo, as coisas começam a encaixar, começam a dar certo. O Kalil conseguiu se posicionar, ganhou o tempo, protegeu o DG também. 4x2, eco da Sentinels agora. Mas olha a Sentinels, o Tens à frente das barreiras, o Zekin vai jogar também, mas belo o trabalho do DG, isolando os duelos. Essa smoke ajudou bastante, agora vai ter mais gente. E aí, o Tens, três abates para ele. Deixam 2x2 honesto, onde o Tens ainda pode pegar armamento melhor. Esse ultimate não vale, esse ultimate é muito roubado, cara. Olha isso. O cara no 1x3 trouxe de volta. Simples, tranquilo, 2x2 agora. Vai para o punch desse spike agora, equipe da Fúria, o Tens ainda está cercando, está rápido, vem o ultimate do KCK para tirar a Double Doors, mas o Tens, ai, ai, esquece o Tens. Esse ultimate nem é tão forte, assim. O Kalil, que é fortíssimo no lance, agora resta o Pancadinha. A torreta está em boa posição para entregar onde estava vindo o Pancada, a equipe da Fúria já entende, já se prepara e avança. O Pancada está ganhando o clutch de xerife atrás de clutch de xerife no esquema do Nato. teve aquele pistol na Pearl, teve na Bind também contra a Crew, o cara está um monstro de xerife, mas a decisão do KCK e do Kalil de saírem os dois juntos foi boa, dificultou um pouco o round para o Pancada, ainda demoraram um pouco para eliminar, mas mesmo assim, vale elogiar o DG, como joga o nosso menino DG e depois o Tens. Cara, olha, essa viradinha foi muito bonita, MW ainda tentou trocar e viu em Party aqui em Los Angeles da Sentinels estão vendo o DGzinho amassar a vida. 5 a 2. Tem que ver mais ali, mas cara, o Tens, no jogo contra a Crew não fez nada, basicamente, jogou de neon, o jogo estava ali mal demais, precisou de jogar contra o Brasileiro para voltar a matar, o Tens, é sacanagem. Ó, um disparo, o Tens do DG, o Pancada de novo, o Imortal Pancadinho. E dessa vez, a Fury entendeu bem, fala, eles adaptaram, eles estão forçando a A toda hora, vamos com o Chacê, não vai ter ninguém, vai ser retake. Agora joga o retake. Tem um monte de smoke, um monte de parede, um monte de veneno. Do outro lado, o Marvitch também tem seu ultimate, então a Fury não pode ir muito para trás, gastou os rastreadores ali para a base. O Khalil também tem ultimate, vida. Vamos ver se vai tentar fazer esse ult o Khalil, em qualquer momento, ele está bem para trás, o ult não vai ser efetivo, bom veneno, mas o Tens entra mesmo assim, está ali no meio da smoke, vai tentando sobreviver, o Stun vai atingir o MW, Tens sai, levando o primeiro, mas o Mazin, traz de volta, QCK busca mais um, a Fury defende, a frente ali a Spike Site, e vai garantir mais um pontinho, perdem o Mazin ainda, mas o round é todo nosso, corre, escapa desse Spike aí, 6x2, não escapa desse Spike. Mas é cena de filme, sabe que as coisas vem pegando fogo, ele sai correndo, e acabou não escapando, 6x2, ponto da Fury, de novo, boa leitura, bom rush, boa adaptação, o After Plant bem executado, se posicionaram muito bem, ganharam muito tempo, com a orb do QCK aqui, ele reposicionou, para ficar uma 1A na base, as paredes do Harbor, os venenos do QCK também, então tudo deu tempo suficiente, para se proteger muito, atrás do Spike Site ali, e ganhar o tempo, para jogar o round, 6x2, a Sentinus tem um armado, com um Operator na mão do Tens, Bida, mas pede o seu segundo pause, acabaram os pauses da Sentinus. Pausando bem cedo, tentando aproveitar, lembrando que eles escolheram, a defesa, eles preferiram defender nesse mapa, então realmente, é onde teoricamente, eles teriam mais sucesso, onde eles teriam mais conforto, mas a FURIA, não está deixando isso acontecer, então isso, é bom demais para o Brasil, que está em busca, de garantir mais uma equipe, carimbando o Vagno Suleos. É isso, precisamos ganhar os dois mapas agora, para quem está chegando agora, está um azar para a Sentinus, a FURIA precisa ganhar os dois mapas, se ganhar os dois mapas, classifica direto, se perder a série aqui, ainda pode classificar, tem boas chances de classificar, mas vai depender de uma combinaçãozinha, de resultados, que dá para acontecer, Laude, nada, Leviathan, coisas do tipo, que não é tão difícil, mas, mas, a gente está vendo que, essas últimas semanas, estão bem imprevisíveis, né, times jogam mal uma semana, muito bem outra semana, a Laude vem de uma derrota, então, temos que ficar de olho, aí, nessa semana do VCT Américas, que é quinta, sexta, sábado, e a FURIA Bida, aproveitou também para conversar, tem o ultimate do Mazin, do Kalil, o último ultimate do Mazin, foi mega bem aproveitado, para o spike site da Ava, ver se a FURIA, vai fazer a mesma coisa, dessa vez, a gente deixa o Tens, ancorando a ser sozinho, vai fazer aquele avanço coletivo, para dominar, então, a FURIA não vai ter, aquelas duas alternativas, que estão aproveitando melhor, vai tendo que jogar, agora pelo meio, e a FURIA vai escapando, é melhor sair da frente, os problemas, aí o ultimate agora, do Harbour, em direção contra a C, o Tens, está ali ainda, está cravado, e pega o QCK no pulo, abre bem o ângulo, o DG machuca, mas os caras não estão morrendo, alguém derruba, é um tirinho só, boa Kalil, mas o Sassi, com seu ultimate, sempre efetivo, leva o Mazin, a spike vai ao chão, não foi plantada, e o Marvid, vai passando, ele pegou o cara no meio, mas não tinha como sobreviver, o Marvid chegou nas costas dele, o ultimate do Kalil, para ganhar mais alguns segundos, preciosos, para empurrar os jogadores, da Sentias para longe, Nossa, vai ganhar muito tempo, mas e agora? Não, DG, não vai, DG, tentando buscar jogo, tentando surpreender, não conseguiu aparecer bem à frente, está estrifando ali o Pancada, e agora, vamos ver, de short, pegou o primeiro, o segundo time foi no vazio, e o Kalil, sozinho no lance agora, espera a movimentação, acerta o meio de espada, se esconde, e o Kalil, e o Pancada vence esse clutch, o Kalil ficou exposto demais, para colocar a torreta, ele podia ter colocado a torreta, na boca da garagem, olhando para o resto do Bomb, e eles voltam para a garagem, tomou a pior decisão possível, 6x3, a Fúria tinha feito, uma boa leitura, tinha feito um começo de round, interessante, treinando ali o Tens, mas aí, a Sentias garante, um retake, os times também foram muito ruins, o MW foi pego de lado, o DG, não conseguiu pegar mais uma kill, e aí, o Kalil ficou aberto, para o Pancada, e o Pancada acabou vencendo, 6x3, vida ainda tem jogo, a Fúria ainda está bem na partida, tem jogo realmente, vai ter que jogar agora, sem ultimate, por um bom tempo, na equipe da Fúria, e vai jogar de novo, para dominar esse meio rápido, ela tem estádio, Operator foi recuperado ali, para ele mais uma vez, ele vai tentar buscar, alguma pesca, nessa região do meio, vamos ver se a equipe da Fúria, vai estar ligada, passa o predador explosivo ali, não se chegou a ver, ele garante, eu gosto de um TGzinho, já estava colado, leva um, cercado, tenta trocar de armamento, o DGzinho, agora para tentar ser efetivo, mas o Pancada avançou, MW, faz a vingança, opa, cai o Saci, e vai o Zequinha, round muito rápido, e a Fúria cerca a vantagem. E cara, vida, é bizarro, como a Fúria tem dois jogadores, que são fora do comum em mira, que é o DG e o MW, quando precisa dos caras, eles resolvem, eles botam a mira, eles ganham as trades, o entry do DG, enquanto o MW estava fazendo o suporte para ele, muito bom, o DG pega duas kills, aí o DG fica meio sanduichado, que vê o drone de um lado, e o Pancada cobre smoke do outro, e aí quem chama a atenção, é o MW, que pega o Pancada, entende que viu os jogadores por ali, vara o Saci, para pelo smoke, no caso, acerta pelo smoke, muito bem, olha o round da Sentin, nos bidas, full classic, há quanto tempo, eu não vejo um round assim, no meio do jogo, ai, 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 mas o Wazinga levou o primeiro jogador, podia se complicar, porque estava sendo puxado o jogador, tinha um spot na cabeça deles, mas a Fúria ainda sobrevive, ali, já viu que tinha muita coisa, vindo naquele lado do mapa, e dessa vez, rapidamente, adapta sua jogada, em direção ao ponto da C, tem uma torretinha de olho, ali, nessa passagem, esse cara já colocou, aquela smokezinha, a gente viu ele aproveitar, ela muito bem, para atrapalhar, o redomínio dos adversários, feita a passagem, o Wazinga, vai usar a Enseada, para garantir, esse push, esse spike, e ai, está com tudo, a equipe da Fúria, para garantir, mais uma rodada, e ai, tem uma metade excelente, já no ataque, o perigo é isso, é o Tenzo Taga, ele é o cara perigoso, nesse round, porque o resto era em classic, foi chegada, a Marge tentava ser malandro, tentava ser maroto, o DG estava de olho, já se livra dele, agora vem a tropa, ele tem avançando, o Tenzo, não teve muito sucesso, no primeiro avanço, o DG sabe, da possibilidade, de ele ter avançado, para o cantinho, ali da maré alta, agora vai cessando ela, ai, 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 DG, ainda leva o seu primeiro, o Tenzo, não vai ser muito efetivo, e o Saci, a última esperança. DG não joga de Phantom, né, ele é meio em Wanda, pelo que eu sei, e aí, acabou que, rolou a pinadeira ali, mas tudo bem, o Saci vai se eliminar, acaba, nossa, no limite ali o MW, acaba vencendo o round, o time da Fúria, 8x3, seria bom devolver o 9x3, né, tomou 9x3 de virada lá na split, né, devolveu o 9x3 aqui, jogando muito bem no ataque, o time da Fúria, conseguindo colocar sua pressão, voltando a confiança, ganhando as trocas, que precisam, que precisam ser vencidas, e temos o Pereira, em torno da mão do DG, nesse ataque, então, talvez jogar um ritmo, um pouco diferente, vamos ver se o DG consegue, do Zaken e do Pancada, round forte da Sentras, por conta desse do T-B, round fortíssima, então, vamos ver se vai conseguir, escapar deles o quanto antes, agora tem ali o Mazinho, jogando sua maré alta, Marvel de Tau, estreifando, pegar informação, mas é muita coisa pra cá, ele tem bom, alinxame posicionado, na entrada do Spike Site, pra não deixar ninguém aparecer, o problema é que assim, colocou essas paredes, não ganhou muito espaço, também não forçou muito recurso, do time da Sentinels, a Sentinels não precisou, gastar coisas pra ver, aqui, ele viu, muitas vezes, quando tem um ultimate do Breach, agora tenta fazer, aquele clique da Spike na B, pra forçar com que, eles gastem esse ultimate, deu o primeiro contato, ali agora, a equipe da FURIA, não fez nada, e agora vamos ver, na jogada de verdade, direção de Farsat, no chão, vem o alinxame, isola ali o DGzinho, que tá sozinho, ele vai tentar buscar, algum caminho, mas ultimamente, pancada né, acaba expulsando, e olha lá, o Tens à frente, surpreende o QCK, tenta e consegue retornar, a segurança, vem o MW, pra cima dele, e o Tens, conseguiu manter, esse ângulo, vai ter ult do Breach, agora com 30 segundos, não há tempo, a equipe da FURIA, eles vão tentar, forçar esse avanço, pra armazinho, atropela o primeiro, tem o Sassi, escondidinho, aparece no ângulo, erra o disparo, DG, e aí com 18 segundos, ainda tem o Zek, com o estopinho, vai fazer o pós-choque, vão retornar, jogadores da SESSI, mas já chegou também, a cavalaria, tem três jogadores esperando, com 10 segundos, a FURIA não pode, pra ir dar tempo, cai o DGzinho, primeiro, vai cair no Kalil, e o último vivo, era o Mazin, contra SESSI. É, o time da FURIA, acabou enrolando muito, tentando deixar o DG, jogar com essa Operator, num ritmo mais lento, e não foi isso que funcionou, o ritmo mais rápido, funcionou com o DG de vandal, e etc, mesmo assim, Melão, 8x4, é uma FURIA bem diferente, mais confiante, mais ligada no jogo, e com a Mirindia. Ufa, ufa, é, foi um round, faltou dar um tabzinho ali, faltou dar um tabzinho, ver o ultimate do Pancada, o ultimate do Zek, mas, uma boa primeira metade, Sim, com certeza. o Muzera, MW, e o DG, que o DG tá bem sempre, mas o MW junto ali, foi muito, muito bem, Kalil, e esse K ainda, alguém precisa chamar, precisa chamar. uma série, extremamente forte, mas, o que a gente tem que falar, cara, é que essa composição, mais uma vez, não só, na Pearl, a gente tá vendo que na Raven também, o ataque dessa compa, é muito forte, muito forte. Eu tava falando com você, nos bastidores, Viper e Harbour, cara, tira muito ângulo de pique, né, do time, e a FURIA, teve um sucesso absoluto, assim, praticamente, no Spike Site da A. Mas também, em teoria, esse tipo de Copa, com duplo iniciador, é pra quebrar também, né? Cara, é, só que o problema é que, e a gente viu que nesse mapa em específico, o MW e o DG, tão quebrando demais, muito firme, a mira da MW tá muito firme, né? Então, acho que, mesmo a Sentinels tentando fazer isso, seja agressivando na A, seja colocando tens, pra fazer essas plays mais, é, malucas dele avançando, a FURIA ainda tava reagindo bem, né? E esse último round, Milão, você falou, né, dos ultimates, eu acho que a ideia da FURIA era isso mesmo, era ir nascer, chamar atenção, puxar ult, puxar tudo pra girar pra A, e não ter retake do time da Sentinels. A ideia era deixar alguém plantado ali, pra evitar o avanço, Mas aí que tá, esse é o ponto, alguém do time da FURIA tinha que ter infiltrado A, ou ficado no rato parado, ou ganhado espaço do long ali naquele cubzinho, ficar com a mira parada, então acho que faltou isso, né? Talvez o Kessica ficou com receio de fazer esse domínio. Mas o Tens também deu uma sorte aí, né? Essa segunda kill dele. Ele tava totalmente cego. Mas tudo bem, foi 8x4, perdendo o pistol, e os dois armados, que os dois pontos da Sentinels, foi um detalhe, aquele do Kalil, que ele, né, deu um passeio mais pra colocar a torreta, e esse outro detalhe era o Tens, que tava ali, conseguiu... E pouco tempo, né? Faltava acho que 40 segundos, eles tomaram a kill do Tens, foram tradear, mas gostei, cara, gostei, mais uma vez, a FURIA precisa ganhar um mapa nessa série, precisa ganhar um mapa nessa série, então essa Raven aí tá bem encaminhada, óbvio. O ataque nesse mapa ele é bom, com essa comp também é muito forte, vamos ver como que a Sentinels vai reagir, e eu tô com você, meu, vamos colocar o Zekin, que tá sendo o melhor jogador da equipe. Eu falei isso em off, né? É que é duro, vai colocar em quem na mão do beat, sabe? aí é a questão de quem tá jogando melhor, eu acho que tinha que deixar ele de duelista, aí tem, se vira, faz o beat aí, mas não foi o que rolou. Los Angeles, pelo amor de Deus, FURIA, Tichinho e Bida, com vocês. Cara, eu quero que vocês parem de chanar o Zekin, deixe ele no canto dele, sem matar, pô, botar ele de duelista, deixa, joga o Mobain de British, tá jogando o Mobain aí, exato, tem que deixar ele com gente ruim, Cypher, homem, é, é verdade, vamos ver o que vai acontecer por aqui pela frente, meus amigos, porque a FURIA está na frente do confronto, no confronto não, no placar deste mapa, no confronto a Sentinels tá vencendo o mapa zero, mas a FURIA pode ainda igualar isso, e termos uma binding, pra definir essa série. Foram duas boas binds que nós vimos, tanto a FURIA quanto a Sentinels, eu gostei muito de algumas leituras e avanços que a Sentinels fez contra a Clu, espero que a FURIA tenha estudado muito o VOD daquele jogo, e tenha visto muito, mas eu não posso ficar pensando na binding, porque precisamos, Bida ainda, da Raven. É isso, precisamos dessa segurança, precisamos destes pontinhos, a FURIA mandou bem nos pistols do primeiro mapa, e eles agora vão ter que se defender nesse mundo, vem o choque do Saci, não atinge ali, o Alarrobô que vai avançar, mas o Marvel avança melhor ainda, leva o primeiro jogador, Mazinha é punido, a FURIA não consegue a vingança rata, entra a MWZ, levando um, olha o DG, acerta mais um adversário, troca de aumento rápido, a FURIA vai ganhando bons abates, o Saci é atropelado, e a FURIA garante essa rodada 9x4. A FURIA com um plano tático, para esse pistol de somar para o Spike Site da B, fez a parede do Harbour, já tinha o Alarrobô, sabia que se fosse para B, todo mundo ia ter que chegar somando, você vê que o MW já encosta na parede, ele chega bem, o DG, cara, pega acho que aqui o mais importante do round, que era em cima do Tens, que estava num posicionamento, que poderia surpreender quem viesse ali, da região do Link C, mas não aconteceu, 9x4, terceiro pistol que a FURIA ganha na série, em tal momento são 3 pistols a favor da FURIA, 1 para a Sentinels. A Sentinels vai trazer duas xerifes ali, do Tens, do Saci, buscando o jogo, Pancara coloca sua torretinha ali na janela, enquanto o Mazinha tem ali a marcação, vai esperar alguém chegar, tá vindo a tropa toda de fininho, opa! Duplo abate do Mazinha, enquanto o MW encurtava ali no rato, levou o primeiro jogador, vai ser atingido pelo Storm, vai ser defendido pelo DGzinho, chegou a cavalaria, e o round vai pra FURIA. É, e o DG conseguiu pegar a arma ainda, a ideia foi muito essa, depois que o Saci pega aqui no Mazinha, você vê que ele vai meio cedo pegar a arma, ele não espera que poderia ter mais um ali, mas o MW estava bem preparado, e cara, gritaria da FURIA, você está escutando, os moleques da FURIA estão gritando demais, pós vitória de round, chamando muito a responsa, puxando muito ali os jogadores, nossa, o DG é stunado, né, funcionado, você pode ver um pouco dessa gritaria aí, não escuta, só vê a gritaria, 10 a 4, olha Bida, tem Operator na mão do DG, no bônus, eu tinha que guardar essa energia, dessa gritaria toda, é boa, eita, Sacizão, desaprendeu, desaprendeu, desaprendeu a jogar de survo, não é preciso, é que nem na bicicleta, o Canto tem Zayla, acaba quebrando a torretinha, pegando informação, tem um jogador esperando por ali, era o QCK, tentando ser malandro, ele usou no Venenosa na entrada da C, e ele fica escondidinho na saída da região da Double Doors. Quebrar o Drone MW. Tem uma área do DG, antecipa, mostra que está de Operator, retorna, segurança, mas espanta, os jogadores da Sentinels, que vão tentar ir para o outro lado do mapa. O avanço do QCK é interessante, lá no Cub da C. Nossa, o Khalil, aqui na Double Doors, também pode fazer um avanço em qualquer momento, chegou para a entrada da B, o jogador, o DGzinho já está por ali, mas, certamente vai tirar a visão dele com uma smoke, mas, opa, o DG foi à frente, pegou o ult, e já ultou nesse round, enquanto o Khalil está à frente da Double Doors, vai tentar entrar aqui na Cube da Sentinels, usando uma smoke, dando dash o Tens, criando um caos, dá certo para eles. Tá bom, não, tá bom, vida. Mas a troca acaba acontecendo, o QCK, marotado, vai tentar plantar Spyker no jogador, que o CCK aparece, leva o seu, Spyker no chão, resta o Pancada, sem tempo, irmão, um contra três, Spyker ainda não foi plantada, e nem será, o round é da fúria, que bagunça, que vence esse round, e agora, restam 10 segundos. O Pancada, não, é o MW ali, o Pancada tem a informação dele, vai tentando sair de fim, torreta destruída. Vem pressão na região do meio, e Pancada se esconde, bem demais, deve finalizar assim, o round, muito bom para a equipe da Fura, 11 a 4. Que bônus round, Bida, primeira surpresa do Operator, no pique do DG, claramente, a Sentinels não esperava, tudo bem, dronou, viu que ele estava de Operator, mas ele, cara, foi muito inteligente, ele saiu muito rápido para ver, e possivelmente, depois de assassinar a gali com o drone, deve ter imaginado, cara, ele vai ficar de âncora na área, e os caras vão jogar para o outro lado. O cruzadinho da garagem, do Calibre do Mazin, foi um por um, dois por dois no caso, mas é bom no bônus round, você fazer isso de Spectre, contra jogadores de Vandal, então, tudo muito bem jogado, pelo time da Fúria, boa leitura, quebra econômica, só o Pancada, está Bater o Pancada, é sempre o último a sobrar, está meio Bater o Pancadinha, 11x4. Parecia que isso é melhor, por isso que eu reclamei ali, que só, estava tão bem posicionado, e aí o Tens deu o death, e falei, mano, esse cara estragou, mas deu tudo certo, esse Construção está ótimo, vem ali agora, a chegada dos jogadores da Cint, mas a Fúria usa bons recursos, para atrapalhar a chegada deles, vai ter o death death, com o Tens mesmo assim, ele consegue garantir um abate, o Tens vem, traz de volta, o que ele está fazendo? Não deu nem para ver o abate, enquanto o EBW, conseguiu levar o Zekin também, o QCK é atropelado ali, derrubado, deixa o MWZ em apuro, sozinho, está muito distante dele ainda, o Khalil, para chegar ajudando, o MW joga de um lado, joga do outro, o Khalil não faz barulho, veio no walk o tempo todo, para não entregar para onde vem, enquanto o MW, é um monstro, não consegue lidar com ele, estava sozinho com as costas, contra a parede, e ele sai de pé, Tichinha. Bida, um 2x2, cercados, o MWZ, contra a dupla brasileira, Saci pancada, ele leva a melhor, e o Saci aí tem, ó, primeiro, quero ver se, que? Meu amigo, DJzinho, você é um monstro, e assim, torcedores, da antiga VIG, torcedores do Saci, tem meio pesadelos, com o MW numa Raven, aquela que ele matou 38, na época de Gamelanders Blue, foi um amasso. É isso, e vamos ver se ele continua, esse estrago aqui, para finalizar. ele foi 14x12, aquele jogo, mas ele matou 38, naquele amasso. Ele matou 38, tinha o Niang, do time dele, agora está com o nosso time. Ele carregou o Niang, caraca, esse cara era bom demais. Brincadeiras, a gente ama o nosso queridíssimo Niang, o queridinho do Brasil. Vem agora, movimentação do MWZ, pegando informação no meio, já viu o Reogrit, que estava marcando, a ideia era jogada ali, pelo Double Doors inicialmente, ou seja, teve um venerinho de Viper, enquanto o Saci prepara, o seu drone coruja, para ter uma informação a mais, desse e-mail, enquanto o time dele, enfim, está pela área. Tem um avanço tenso pelo rato, enquanto o seu drone viu, que não tinha nada ali inicialmente, eles estão ameaçando muita coisa, essa B, e aí devolve o ultimate, o Harbor, para cancelar essa entrada. Não vi uma entrada acontecendo lá, enquanto o do outro lado, o Kalil, vai ter agora, seus recursos para sete vasos, não ativou o noxame rápido o suficiente, então o MWZ consegue quebrar ali, se mantém em boa posição, vai chegar, vai para o punch desse spike agora ali, o Zac, e a arquiva da Fúria vai ter que jogar esse redomínio, num sim contra sim, eles vão vindo com três jogadores nas costas ali. O problema é que o DG está de Operator, então, esse, nice. E o NW já se livra do primeiro, o Kalil continua no céu, se trefando, criando ali, informações, entendendo onde são os jogadores, essas jogadoras são quebradas agora, esse canabalho escondidinho, o Kalil abre, mas aí passou atropelando o primeiro Zeke, o Kalil está tendo informação, mas não está conseguindo trocar tiro, o Kalil, meu Deus, o Kalil, a casa vai caindo, ele continua, trefando na cabela, de agonia, te xingalei a Fúria, acaba deixando esse round passar. Kalil, o Kalil falando para os caras da Sentin, eu estou te esperando na janela, e ninguém apareceu, e quando apareceu, ele não conseguiu pegar, Bida, ele teve o time de matar todo mundo, ele viu o Breach, ele viu o Sova, ele viu o Ajay, ele viu todo mundo trefando, ele viu todo mundo de lado, e ele não conseguiu pegar ninguém, um azar ali, que poderia finalizar, esse mapa, a favor da Fúria, a Fúria, tem ainda Operator, novamente, na mão do DG, o resto está de Stinger, e uma Phantom, round muito difícil, porque a Sentin tem 3 Ultimates, mas o ponto aqui, Bida, é se a Fúria perder esse round, que a Sentin use a maioria desses outros. Forçar que os Ultimates sejam gastos, criar ali então, algum caos da equipe da Fúria, está avançando na C, está avançando na A, eles largam um pouco mais a B, onde está a salmazinha ali, mostrando um pouco de presença, com seus recursos, talvez, Kalil, já colou aqui na boca da C, mas a galera volta, e vai ser para a Double Doors, onde a equipe da Fúria não tem, realmente uma defesa. Esse cara está aqui no meio do caminho, estreifando, para buscar o primeiro contato, ele está de Phantom, enquanto o Marvide, o Marvide vai checar o ângulo, pode checar esse ângulo, mas ainda assim, é um ângulo próximo, pode ser que o Kalil tenha uma vantagem. Fechou uma estrela ali, o jogador, vai preparar o recurso para a Double Doors, o Kalil ainda continua aguardando, a Spike está com o Sassi, vindo na Sassi também, então agora são dois, o Kalil vai ter que lidar, vai aparecer primeiro, já levou primeiro, e ai, esse mato, Spike é armamento para ele, e agora o Ultimate do Bridge, não pega o que seca, que está tentando, e vai marotando, MW, entre ação, o DGzinho, já busca mais um, Spike no chão, 25 segundos agora de round, o MW tenta sobreviver, mas é cercado, é cercado na janela, vem o pancadinho, o MW não conseguiu lidar com ele, e agora é correria em direção, ponto da A, o DGzinho já está chegando pelo céu, ele pode aparecer primeiro, vamos ver a chegada dele, DGzinho, Spike no chão, a Sassi, não tem tempo de mais nada, o round, é da Fúria, o pancada jogou tudo no chão, e falou, não tem o que fazer, 13 a 5, Tichinha, e a Fúria, vence o segundo mapa, e vence muito bem, que devolução, a Fúria acordou, a Fúria veio, a Fúria que a gente conhece, nesse segundo mapa, não está mais reconhecível, bem demais individualmente, mais uma vez, o DG e o MW, dessa vez, todo mundo entrou, QCK melhorou, Kalil entrando muito bem, os timings, a leitura, avanços nascer, as duas vezes que eles avançaram, C, funcionou, foram boas, pegou muita informação, ganhou o segundo pistol, também, na segunda metade, foi super importante, outra postura, essa é uma Fúria de playoff, essa é uma Fúria de playoff, essa é a Fúria que me esperava, para o dia de hoje, e deixa ali o Zequinha, jogando de bridge, deixa o Zequinha jogando com, agentes que ele não tem tanta, ajuda para ele buscar o jogo, ele buscar os abates, enquanto a equipe da Fúria, cara, está num bom momento o MW, bom demais de ver ele, jogando realmente, com essa Sky aqui no mapa da Raven, o DGzinho, é uma festa, ele está matando sem nem ver, né, tio? Nossa, cara, os tiros dele de Operator ali, sem ver, foram muito bons mesmo, e agora ficou tudo igual, o BDM tinha uma Bind, onde os dois times, jogam de dois duelistas, onde promete que vai ser aquela loucura, explosão para tudo quanto é lado, então, então, Melão, um a um, a Super Fúria voltou, faz o F, F Sentinels, é isso mesmo, cara, que beleza, Muzera, IDG, muito obrigado, muito obrigado, voltaram, devolvemos um espanco maior, sim, maior, espancamos mais, foi, foi um espanco ainda maior, e ó, por favor, quando vocês quiserem, enquanto brasileiro aí, botar o Zequinha de suporte, fiquem à vontade, ficou nítido, pelo amor de Deus, criminoso isso, criminoso, absurdo, nessa equipe, cara, a Fúria, assim, a mesma coisa que eu falo no primeiro mapa, para o time da Sentinels, eu falo agora para o segundo da Fúria, a Fúria não deixou a Sentinels jogar, não deixou, sabia, tinha um plano de jogo muito bem executado, vamos jogar mais para a área de ataque, parede do Harbor, Mazin, cara, fazendo um suporte insano para o time fazer a entrada, e aí, Melão, se do outro lado teve, desse aqui tem que ter também, a bala da Fúria pegou muito, muito, o DG jogando de Operator, MW, muito, muito firme, nas decisões de troca de tiro, esse round do MW, olha essa bala que ele dá no saci, depois ele conserta, tudo bem que a situação do round era do 2x2, ele estava sozinho na A defendendo, e matou os dois, é surreal, foi um jogo muito bom da equipe da Fúria, mostrando por que escolhe esse mapa, já tinham jogado bem contra a Hunter Thieves, contra a própria Energy, então, é hoje, talvez, o melhor mapa dessa equipe, em termos táticos, tem a Ascent ainda, a Ascent, mas como eles quase não conseguem jogar, porque os times, acabam tirando, às vezes a Ascent, então assim, e a Pro ainda é um mapa que eles, que eles ainda estão vendo, exatamente como que joga, da melhor maneira possível, que aula da Fúria, cara, que aula, e principalmente, MW e DG, mira muito dura, é isso, você tem dois jogadores, Melão, muito fora da curva, e quando esses dois, tão encaixam o jogo, fica muito difícil, para a equipe adversária, tentar trocar tiro, tentar ganhar espaço, então, acho que o tático da Fúria, foi perfeito, na primeira metade, e o que permitiu, o Amasso, foi vencer, o bônus round, sim, é um bônus round, eu sempre acho perigosíssimo, você comprar no bônus round, a Operator, como fez o DG, mas ele está próximo, do teammate dele também, a gente viu o round, esse round, eu quero, o Tfio, bota esse round de novo, mas agora com a trilha sonora, dos trapalhões, porque esse round, o Kalil, cara, não dá para dizer, que ele não tentou, ele até tentou, ele estreifou para lá, para cá, mas ele não tinha, o ângulo perfeito, para tentar pegar o abate, então, mas mesmo assim, a Fúria deu uma aula de mapa, e agora, cara, já fica muito bom, para a equipe da Fúria, bastante, acho que o grande problema, dessa série, era óbvio, primeiro a Fúria perder, e tomar o 2x0, então, como não tem mais essa chance, mais uma oportunidade, aumenta ainda mais, a chance da Fúria de classificar, mesmo perdendo de 2x1, então assim, esse mapinha, meu irmão, depois o próximo último, é entrar bem tranquilo, para jogar, vamos embora, vamos embora, vamos ver também agora, o número dos destaques, de cada equipe, neste segundo mapa, e foi o DG de novo, achei que essa MW, e o Tens ali, fez o dele, é, o DG historicamente, tem sido, o melhor jogador da Fúria, nas últimas, as últimas partidas, e o Tens tentou, tentou um pouquinho, mas assim, teve uma jogadinha, a gente ia falar ali, a Tens tou, e daria risada sozinha, teve aquele round, dele de ultimate, avançado no long da A, pegou 3 abates, mas, o time da Sentinels, não tinha uma ideia de jogo, para counterar a Fúria, sofreram demais, que bom para a gente, e a Fúria então, garante, e DG, ele deu um tiro de operator, uma hora ali, que teve até replay, que foi sem mira, foi muito estranho, e olha como foi, a relação de First Kills, então a Fúria saiu melhor, mais uma vez, e pós Plants, a Fúria na primeira metade, conseguiu jogar muito bem, isso é um bom sinal, mostra que a Fúria, conseguiu jogar rounds, na desvantagem numérica, e vencer, cara ali, a questão dos econômicos, os Twifts, que bom ver a Fúria, não tomando nenhum, porque é algo que, ainda, eventualmente, aparece na Equiprasileira, e nesse jogo, foram perfeitos, tá certo, vamos para o intervalo, que depois tem Bind, para decidir tudo, se a Fúria vencer, esse mapa, garante, finalmente, sua vaga nos playoffs, no Sideki, a gente volta já já.